Não tô podendo, não. Segunda parte do tempo extra, o Barcelona quase fez o gol de empate do fim do jogo no primeiro tempo da prorrogação. O Juventus vai vencer por 1 a 0. Vai, Matheus, vai, Matheus. Disse, Matheus. Miguel. E a chance. O Juventus vai com Presto, Presta, perde no Luiz. Vai, Presta, vai. Lateral pro time do Barcelona. Matheus, Matheus, volta lá, Matheus. É, Matheus, tá lá. Rápido, rápido. O Lucas não chegou. Lateral pro Juventus. Miguel. Olha o perigo. Miguel, toma do Luan. Luiz, ele é perigoso. Chutou, defende o goleiro de novo. Volta para o Juventus. Ele deu falta de ataque. Tem que ter defesa. Não vai todo mundo, não. Volta aí, volta um. Olha o Mig. Olha o Luiz, o Presta bateu em cima do Mig. Sem falta, sem falta, sem falta. Escanteio, córner. Marca um, marca um, marca um, marca um, galera, um, um. Rápido, rápido, vai, sai, sai, Matheus. Miguel, ganha o lateral. Presta atenção, presta atenção. Olha o jogador. Vai, Matheus. Vamos lá, sai, 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 sai. Organiza, Juve, vamos lá. Faltam menos de três minutos. Dois minutos e meio. Volta, volta. Matheus marca o goleiro. Olha o final da partida. Juventus vai vencendo o extra time. Não, toca. O goleiro, o Ratabi. Ratabi lançou. Guerra perde a bola para o Henrique. O time do Barcelona vai se desesperando. Matheus, fica aí, fica aí. Fica um pouquinho mais pra frente. Vai bater o maior falta. Valeu, Luan. É isso aí, Luan. Volta, volta. O 10. Pena, cobra o lateral. O Presta bateu em cima da barreira, volta. Agora ele joga para o lateral. O Barcelona vai para o ataque. O tempo vai passando. Marca! Matheus, volta. Volta para Juventus. Volta para o Barcelona. Falta do jogador Luan em cima de alguém. Olha o Barcelona. A gente viu o Luan. O Henrique, olha o Luan. Falta para o Barcelona. Pula a barreira, pula a barreira. Miguel vai deixar para o Pena mais um. Ele mandou mal. É tiro de meta. Calma, calma. Calma. Presta. Ele não bateu bem a falta. O jogador do Barcelona. Um para o Juventus. Zero para o Barcelona. Ele vai fazer o gol. É gol do Juventus. O Juventus vai 2 a 0. O Barcelona. Tem pouco tempo para fazer o milagre. O jogo tem 3. Ele demora, toca a bola. Tem pouquíssimo tempo para fazer 2 gols. O Juventus fez 2 a 0 na prorrogação. 2 a 0 para o Juventus. Acabou. O Juventus vence o Barcelona. Fim de jogo. Vamos fazer um pequeno intervalo. Vamos para o break. Daqui a pouco tem mais um campeão de audiência. Voltamos já.